E hoje acontece a posse da nova diretoria do Rotary Clube Rio do Sul Centenário. A Adriana Ardelli foi saber mais sobre esse momento. A gente vai conversar então agora com a Keiter, que é a presidente que está saindo, e a Rosalei, que é a nova presidente do Rotary Clube Rio do Sul Centenário. A gente começa falando com a Keiter, que está se despedindo, para falar um pouco sobre isso, como é que foi ter o mandato, como é que está sendo aí essa transição. Então, para nós foi um desafio bastante grande. Há um ano atrás, quando assumíamos o Rotary Clube Rio do Sul Centenário, tínhamos todo um planejamento preparado com organograma, fluxos de projetos e tudo mais, mas também fomos afetados pela enchente de outubro e novembro, acabou dando um lapso, uma parada em alguns projetos. Mas conseguimos definir alguns, tivemos o início de um projeto piloto de reforço escolar para filhos de imigrantes, acabou parando no final do ano por conta da enchente, mas junto com o Fiesc e o Banco de Alimentos do Estado de Santa Catarina e o Rotary de Rio do Sul, distribuímos aproximadamente 2.700 quilos de alimentos para as famílias atingidas em Rio do Sul e Rio do Oeste também. Tivemos parceria com o SENAC, com cursos profissionalizantes de distribuição de vagas para algumas pessoas, bem como o companheirismo, que é de grande importância para nós, associados do Rotary. É importante lembrar sempre que o Rotary é uma instituição global, ela existe em mais de 200 países e com mais de um milhão de voluntários espalhados pelo mundo todo. O meu lema, o que nós trabalhamos durante o ano 2023 até agora, era crie esperança no mundo. E eu acredito que nós conseguimos renovar a esperança de algumas famílias em Rio do Sul, após essas enchentes e com certeza amadurecemos e estamos confiantes também que a Rose fará uma gestão exemplar e conte sempre com o nosso apoio. E aí a gente vai saber justamente da Rose o que ela pensa daqui para frente, porque está assumindo aí esse cargo importante e com que expectativas, Rose? Sim, então bom dia a todos, a todos os telespectadores também. Hoje um dia, 1º de julho, frio, né? Dia de posse do Rotary. Essa nova gestão, eu sempre digo, não é eu que estarei assumindo, e sim toda uma equipe, todo um grupo, né? Somos um time e esse time é que faz acontecer. Sim, a presidente Keiter, quero parabenizá-la, porque pegou um ano bem desafiador. E com certeza nós daremos muitos desafios. Estamos cheios de vontade, já com alguns projetos em mente, as metas alinhadas. Nós queremos dar continuidade à educação profissionalizante, em parceria com o Senac. Estamos com duas turmas de manicure. Esses projetos são para geração de emprego e renda e qualificação profissional. Nós teremos também projetos na área ambiental. Já estamos articulando aqui, em parceria com empresas, a questão do lixo, da reciclagem do lixo. E nós queremos fazer um projeto piloto, em parceria com essas empresas, de recolhimento de blisters, que já é um projeto que está em andamento. Esses blisters se transformam em portas e janelas. Veja só que legal, tirar do meio ambiente e ainda produzir algo tão interessante. Assim como as tampinhas, os lacres, para realmente tirar isso do meio ambiente. Além disso, o nosso clube sempre incentiva o plantio de árvores. Nós temos o projeto de um milhão de árvores. Projetos com migrantes e também na área social, econômica. E teremos também, na nossa sede, um projeto piloto também, que já estará logo acontecendo, de reforço escolar, em parceria com a MEUQ. A MEUQ, que é uma entidade cristã aqui de Rio do Sul, e que estará ocupando parte da nossa sede, até para otimizá-la, para estar trazendo crianças da rede municipal, em parceria com a rede municipal, para fazer aquele reforço escolar, porque muitas vezes os pais não têm onde deixar as crianças. Então, esse projeto também está dentro da área do enfoque do rótere, que é a educação, a alfabetização. E vai ser muito bacana poder estar com as nossas crianças lá, cheias de alegria e fazendo acontecer. Certo, obrigada. Então, para essas informações, voltamos ao estúdio. Certo, obrigada.